Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês aí, mais um vídeo informativo. Hoje tem saque liberado do auxílio emergencial de 600 reais, né? Ou você recebe a primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta parcela. Então confira se hoje é o seu dia aí, beleza? Aquele likezinho de sempre, galera, aquele likezinho que vem ajudado bastante aí. Vamos reforçar esse like aí, muita gente assistindo e poucos likes, né? O canal cresce quando vocês fazem ele crescer, beleza? Então peço aí humildemente seu likezinho, se inscreve no canal quem tá chegando agora, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Caixa libera novo saque de 600 reais do auxílio. Confira calendário. A partir desta quinta-feira, dia 8, estão liberados novos saques e transferências do auxílio emergencial de 600 reais para aniversariantes de julho, que não são do Bolsa Família. A pessoa poderá sacar pelo menos uma das cinco primeiras parcelas, dependente da data em que teve o cadastro aprovado. Alguns beneficiários podem sacar ou transferir duas parcelas acumuladas. O dinheiro liberado hoje para saque e transferência faz parte do ciclo 2 de pagamentos. Ele havia sido depositado em poupança digital na caixa em 18 de setembro. A partir de hoje, aniversariantes de janeiro a julho, estão autorizados a sacar o que restou do saldo nas agências da caixa lotérica ou correspondentes caixa aqui. Também poderão transferir o dinheiro a outra conta. Qual parcela poderei sacar ou transferir? A parcela liberada hoje faz parte do ciclo 2 e depende de quando o cadastro foi aprovado de acordo com o seguinte critério. Primeira parcela, quem se cadastrou com a ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho. Primeira parcela também recebe quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto. Recebe a segunda parcela quem teve o cadastro aprovado em julho. Recebe a segunda parcela quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho. Terceira parcela, quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho. Quarta parcela quem começou a receber o auxílio em maio. Quinta parcela que começou a receber o auxílio em abril. Pessoas que tiveram parcelas bloqueadas por problemas no cadastro ou suspeita de fraude podem ter dois pagamentos acumulados disponíveis agora para saque e transferência. Entenda o ciclo, entenda o pagamento por ciclos. A Caixa chama o ciclo de cada calendário em que todos os beneficiários do auxílio emergencial, exceto o do Bolsa Família, recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja. Esses cronogramas seguem por ordem do mês de aniversário, começando com os nascidos em janeiro e terminando com os de dezembro. A cada ciclo há dois cronogramas, ambos levando em conta a data de nascimento do beneficiário. Na primeira etapa o dinheiro é depositado em uma conta poupança digital da Caixa e nesse caso os valores podem ser usados apenas para pagamentos de contas, boletos e para compras por meio do cartão virtual. É necessário usar o aplicativo Caixa Tem disponível para Android e iOS. A segunda etapa é para o saque do auxílio ou para transferir o dinheiro à outra conta. O ciclo 1 já se encerrou, está em andamento a fase do saque do ciclo 2. Então o calendário aí, beleza pessoal? O calendário aí, hoje aí exatamente dia 8 de outubro recebe os nascidos em julho, que já viram, né, que o dinheiro já havia sido depositado no dia 18 de setembro na poupança digital da Caixa. O Caixa Tem aqui, ó, então nascidos em julho, que teve dinheiro depositado no dia 18 de setembro no Caixa Tem. Hoje dia 8 de outubro pode estar sacando ou transferindo o dinheiro como queira, beleza? Então esse aqui é o calendário do ciclo 2 do auxílio emergencial. Lembrando que hoje não tem pagamentos do ciclo 3, né, que o ciclo 3 está pagando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta parcela, beleza? O ciclo 3, mas o ciclo 2 ainda continua também, hoje não tem pagamentos pelo ciclo 3, então só recebe aqui, né, quem só recebe aqui quem está pegando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. A sexta parcela é só a partir do ciclo 3, entenda. Beleza, beleza? Beleza, ficamos assim, né, calendário do auxílio emergencial é entre 19 de outubro a 30, né, mais ou menos aí. Já mostrei o calendário completo aqui das quatro últimas parcelas do Bolsa Família. Um forte abraço, fique com Deus, espero que eu tenha ajudado, né. Aquele likezinho, galera, não custa nada dar o like aí, apertou o dedo e pronto, né. Um abraço, fique com Deus e fui!